Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles novos e usados é na Forasteiro Games. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu conto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu trago aqui coisa graça, sempre que eu trago pra vocês. E aí, como é que tá a quarentena também de vocês? Porque geral jogando, outros vendo filme pra caramba, série e tal. Eu tô jogando, outro eu joguei o dia inteiro, hein? Mas enfim, clica aí no gostei, se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Sai aqui todos os dias. E é o seguinte galera, tem um jogo grátis, no caso na PSN da Ásia e do Japão. Não foi divulgado porque simplesmente do nada apareceu como um extra de jogos PSN Plus para a galera do Japão e Ásia só. A gente não sabe se depois vai vir aqui pro Brasil ou pra outra região. Mas é extra, um jogo extra, que é o Monster Hunter World. Um jogaço, inclusive, que está de graça pro pessoal de lá. Então assim, pra quem tiver interesse, eu acho que se criar uma conta de lá, dessa região aí da Ásia ou do Japão, consegue até pegar. É um jogo PSN Plus, pra quem tem plans desse mês. Só que um bônus, é como um bônus, um extra e tal. A parte, entendeu? Eu não sei por que ele liberou pra lá e não falaram nada. E simplesmente aqui no Brasil e os outros lugares não tem. Sinceramente, eu não sei o porquê. Não foi pronunciado nada. Mas, se caso liberar pra cá, eles devem divulgar. E eu trago um vídeo aí pra vocês, tá certo? Então, quem tiver interesse de tentar pegar, é só criar aí desse endereço, tá? Outra PSN, tá certo? O vídeo era só esse mesmo, galera. Vídeo rápido, tá certo? Muito obrigado, meu Castil. Comenta aqui embaixo, segue no Twitter e lá no Instagram. E até. Valeu. Fui!